Música Conheci o conceito da garantia de uma renda mínima Quando eu estava fazendo meu mestrado, doutoramento nos Estados Unidos E me tornei professor, escrevi artigos na Folha de São Paulo De 76 a 80, comentarista de política econômica E já ali escrevi algumas vezes a favor Mas foi só quando me tornei senador pela primeira vez em 1990 Interagindo com pessoas como Antônio Maria da Silveira e outros economistas Resolvi apresentar no Senado um primeiro projeto de garantia de renda mínima Através de um imposto de renda negativo Toda pessoa que em 1991 não recebesse ao menos O que eram 45 mil cruzeiros mensais Duas vezes e pouco o salário mínimo da época, 150 dólares Quem não recebesse até 150 dólares Pessoas adultas Teriam o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa O debate sobre o tema fez com que surgisse a ideia de se prover a garantia de uma renda mínima Para as famílias carentes desde que as suas crianças estivessem indo à escola Mais e mais interagindo com toda esta problemática Eu fiquei persuadido e sobretudo com os membros da Basic Income Earth Network Que melhor ainda do que a garantia de uma renda com tais condicionalidades Será o dia que tivermos o direito incondicional para todos Então eu apresentei em dezembro de 2001 Novo projeto de lei para instituir a renda básica de cidadania E o direito de toda e qualquer pessoa Não importa a sua origem Raça, sexuidade e condição civil socioeconômica De participarmos da riqueza comum da nação brasileira Através de uma renda que na medida do possível Com o progresso do país será suficiente Para atender as necessidades vitais de cada um A ninguém será negado Até para o Pelé, para a Xuxa, para a Sônia Para cada um de vocês, para o Jair Bolsonaro, para o Eduardo Esplicy Sim, mas obviamente os que temos mais vamos colaborar Para que nós próprios e todos os demais venham a receber Há vantagens muito significativas Bom, quando eu apresentei no Senado Federal Em abril de 2001 Em abril, foi em dezembro de 2001 Chegou abril de 2002 Designado relator da matéria Francelino Pereira do PFL Ele me disse Eduardo, eu quero estudar bem a sua proposta E o fez E disse a mim Eu dei meu livro Olha É uma boa proposta Mas que tal você Aceitar um parágrafo que diga que será instituído por etapas A critério do Poder Executivo Começando pelos mais necessitados Eu avaliei que era de bom senso Aceitei E graças a este parágrafo O Senado aprovou todos os partidos Dezembro de 2002 Dezembro de 2003 A Câmara dos Deputados Quem era deputado federal Jair Bolsonaro Não objetou E portanto é de bom senso Que ele coloca em prática Bom, primeiro que a ideia Idealmente No mundo ideal Isso seria Financiado De maneira proporcional À renda E aos ganhos Que as pessoas já têm Então, por meio dos impostos As pessoas Já pagariam Na prática As mais ricas Mais do que recebem Para a formação Desse grande fundo Público Que pagaria A renda básica Então, isso é uma coisa Uma outra coisa Que é o que você falou Sobre o Bolsa Família Que são Os preconceitos Ou às vezes As opiniões mesmo Nem tudo é preconceito Em alguns casos São opiniões De que tem que ser focalizado Nos mais pobres E assim por diante Esse é um problema Que a renda básica Enfrenta no mundo inteiro Onde a gente vai O Suplicy lá no Quênia Eu estive na Finlândia E no Canadá Ele está indo agora na Índia Quando se começa A falar de renda básica Duas, três coisas Vêm em mente direto Que é Ah, mas as pessoas Vão deixar de trabalhar Ah, mas as pessoas Vão ter mais filhos Essas são as duas Grandes questões Que vêm E o Bolsa Família A gente costuma dizer Que é um exemplo De como a gente No Brasil Graças a nossa experiência Exitosa do Bolsa Família Antecipou Esse tipo de questão Porque tem infartos Estudos acadêmicos Que demonstram Que as pessoas Que recebem Bolsa Família Primeiro, não deixam de trabalhar Geralmente acabam tendo Mais oportunidade Em função da renda Que passam a ter E segundo A taxa de fertilidade Da população Beneficiária Do Bolsa Família Tem uma trajetória Tem uma trajetória de queda Mais acentuada Do que a média Geral brasileira Então quem tem Evidente que quem recebe Bolsa Família Tem uma taxa A taxa de natalidade É maior Mas a queda É mais expressiva Do que para o conjunto Da população Mas o Bolsa Família Ele na verdade Antecipou Questões hoje Que a renda básica Está enfrentando No mundo todo E as pessoas Olham para o Brasil Nesse debate Sobre renda básica Com estes olhos Em relação ao Bolsa Família Onde a gente vai A gente começa a conversar Com as pessoas Falam Toda universidade Que tem uma matéria Sobre políticas sociais Inclui pelo menos Uma aula Sobre o Bolsa Família Porque é um programa Que é considerado sucesso Então acho que a gente Tem que procurar Esse tipo de argumento Para ir navegando A nossa trajetória Em direção A renda básica A renda básica A renda básica Legenda Adriana Zanotto